Música O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas, mas o que tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Apenas assim só se lhe clama e Deus atende Lhe proteia, lhe defende com as suas fortes Você é o meu escolhido e a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do cor Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem te pede falar, sabe o que? Ela é mesmo uma escolhida Vou dizer que você é seu pra vencer Que já sabia o porquê você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Gente, viu você na prova e não te ajudou Quando vê você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no pau Vai ganhar o meu gesto esbriando em você Quem sabe do teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto a mais Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tua vitória tem sabor de mel Levanta tua mão e agora o nome do Senhor Deus, 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 Deus Deus vai te levantar das cinzas e do pôr Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem te impede falar Ele é mesmo escolhido Então dizia que você nasceu pra você Que já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode medir Então você verá com pegada a palavra do Senhor Amor, amor Gente que o passar da prova não te ajudou Quando vê você na bênção vou te arrepender A história entre a prazer e você no mal Vai jogar em ver gestos criando em você Quem sabe do teu pensamento você vai dizer Que Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova não tinha um gosto amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A tua vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A tua vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Hoje tem sabor de mel Minha vitória